nesta quinta-feira. A Comissão de Relações Exteriores aprovou os nomes de Santiago Luiz Bento Fernandes Alcázar, indicado pela Presidência da República para embaixador no Azerbaijão, e de Maria Elisa de Bittencourt-Beringer para embaixadora na Colômbia. Também foi lido relatório sobre a indicação de Edgar Antônio Cassiano para a Embaixada Brasileira na Grécia. As decisões seguem agora para aprovação do plenário. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou requerimento convidando o ministro da Agricultura, Antônio Andrade, para vir ao Senado esclarecer o trabalho de monitoramento por satélite e gestão territorial realizado pela Embrapa. As informações vão auxiliar os senadores no debate sobre a criação de terras indígenas em áreas de produção agrícola, evitando conflitos fundiários em várias partes do país. É um conflito entre brancos e índios desnecessário, começando pelo simples argumento de que o Brasil é grande demais, tem terras demais para acomodar todas as pessoas. A legislação é simples, está na Constituição. Terra indígena é aquela terra que estava habitada no dia 5 de outubro de 88, quando promulgamos a Constituinte. Então, esta é a regra. Quem esteve antes ou quem esteve após não tem o direito a essas terras.